Olá, eu sou o professor Lucas Dias e estamos dando início agora à nossa jornada da aprovação. O intuito dessa jornada é justamente ajudar você a conquistar a sua tão sonhada aprovação, seja em concurso público, vestibulares e assim por diante, tá certo? Como eu divulguei nessa primeira aula, nós vamos falar sobre o princípio socrático, conhece-te a ti mesmo. E alguns alunos me mandaram mensagem dizendo, mas como assim? Como que eu devo começar a minha caminhada, a minha jornada com esse princípio? Então eu vou te falar e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Eu recebo aqui no curso muitos alunos que terminaram o terceiro ano e aí a gente reúne com a família e muitos, quando eu faço a pergunta qual curso você pretende prestar, muitos não sabem, muitos ficam ali na dúvida entre 3 a 5 cursos. Olha, eu já pensei em fazer o donto, mas ao mesmo tempo eu já pensei em fazer economia e aí ele fica na dúvida, né? Outros alunos já sabem de fato, olha, eu quero fazer medicina, sempre sonhei em ser médico desde criança e eu nasci para isso. Outros, não, eu quero fazer direito, eu nasci para defender, eu já sei até a área que eu quero fazer. Isso é muito bom também, com isso a gente já ganha tempo, mas o princípio que eu estou falando vai além disso. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é um exame de consciência. Como assim? Terminei o meu terceiro ano, né? Eu preciso colocar no papel aquilo de conteúdo que eu sei, que realmente eu domino e os conteúdos que eu não domino. Então, tem alunos que, por exemplo, estudaram em escolas muito fortes e que quando terminam o terceiro ano, é um detalhe ou outro que ele precisa resolver. Outros alunos não tiveram a mesma sorte, então estudaram em escolas mais fracas, mais medianas, e com isso ele percebe que quando ele termina o terceiro ano, ficou muita coisa para trás e que ele precisa correr contra o tempo. Mas não tem problema, é muito possível a gente correr contra o tempo e fazer a sua aprovação acontecer. Então, basta você seguir os passos, basta você seguir os passos que tudo vai dar certo. Então, esse é o primeiro momento, você precisa sentar e precisa colocar num papel, tá? História, geografia, biologia, todos os assuntos que você estudou ao longo de toda a sua vida, fundamental, ensino médio, e você coloca no papel o que você domina e o que você não domina. Eu fui pontuando aqui algumas coisas, porque a primeira pergunta que o aluno vai fazer é o seguinte, mas como que eu posso medir isso? E a dica muito importante é simulados. Eu sugiro que você faça, por exemplo, depois dessa fase, depois que você terminou o seu ensino médio, três simulados, de maneira geral, por exemplo, falando para o estudante que vai prestar vestibular. É muito importante que você pegue, então, três simulados que agregue, que engloba os assuntos do ensino médio de maneira geral. Que não fique focado apenas em alguns assuntos. Ah, eu vou pegar aqui um simulado e a prova de história, eu percebi que realmente ele passeia por todos os assuntos que eu vi. Ótimo! Maravilha! Então, eu sugiro que você pegue, no mínimo, três simulados, três provas e organize-se. Num final de semana você resolve uma, no outro você resolve outra e no outro você resolve outra. E com isso, você vai fazer um levantamento. É preciso que você faça esse levantamento. Pega lá, prova de história. Eu percebi que todas as provas englobaram tais assuntos. Esse, 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 esse e esse. Sobre o primeiro assunto, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Eu percebi que de três questões que eu fiz ao longo das três provas, eu acertei duas e errei uma. E ali você vai e coloca isso no papel, na sua agenda, no seu mapa mental. Não sei como que você vai se organizar, mas é preciso fazer esse exame de consciência. Você foi na prova de matemática, você fez o levantamento de todos os assuntos que foram cobrados. Teoria dos conjuntos, função composta, trigonometria, geometria analítica. E aí você vai pontuando a quantidade de acerto e a quantidade de erro, tá certo? E com isso, você vai fazer com todas as matérias. E ali, com certeza, você já vai ter um parâmetro. Por exemplo, nossa, na prova de Química, eu percebi que eu errei todas as questões de Química Orgânica. Então, eu não estou bem em Química Orgânica. Eu preciso estudar. Percebeu a dinâmica? E assim você faz. Se você quiser fazer com mais provas, melhor ainda. Mas não precisa muitas, não. Eu acredito que no máximo cinco. Mais três simulados, tá de bom tamanho, tá certo? E aí, a partir disso, você faz esse levantamento. E eu tenho certeza que isso vai te dar um norte. Aqui, quando você faz esse exame de consciência, esse levantamento, você está se conhecendo. Você está se conhecendo da seguinte forma. Os conteúdos que eu domino e os conteúdos que eu não domino. E, além disso, tem aluno que já sabe. Olha, eu sou muito bom em Física. Tem um ou outro tópico da Física que eu sempre tive dificuldade. Mas o resto, eu domino fácil. Então, já pega esse exame de consciência mesmo, sem prova também, e coloca no papel. Tá certo? Então, tudo, tudo que agrega, tudo que vai fazer com que você tenha essa dimensão, é válido. Ponha no papel. Isso vale também para você que é concurseiro. Aí, é um pouco mais específico. Nossa, eu vou prestar a prova do concurso tal. E lá, cobra-se os determinados assuntos. Direito, matemática, língua portuguesa. Língua portuguesa, por exemplo, é um assunto que é cobrado praticamente em todos os concursos. Então, você já pode pegar aí umas três provas de língua portuguesa e faça seu exame de consciência. Resolva as três provas, coloque no papel, percebeu? Os assuntos das três provas que foram cobrados, verbo, não sei mais o quê. E aí, você coloca, entendeu? E vê, e faça sua análise. Quantas questões você acertou, quantas questões você errou. E ali, você já vai ter um parâmetro, por exemplo, dentro da língua portuguesa que você domina. Percebeu? Então, pessoal, essa é a primeira etapa que você precisa dar rumo à sua aprovação. Não adianta você, por exemplo, Ah, eu vou prestar a prova do Enem. Ah, então eu vou entrar num cursinho e ali eu vou seguir tudo que vai ser me passado. Não. Funciona, pode até funcionar. Mas quando você analisa os alunos que foram aprovados, são alunos que se pautam nesse exame de consciência, são alunos que fazem planejamento de estudos, entendeu? São alunos mais integrados, alunos mais focados. Percebeu? Só que com um direcionamento mais assertivo. Então, nessa primeira aula, eu quero te passar essa informação. Conheça-se. Coloque no papel tudo o que você sabe e o que você não sabe. E a melhor forma de você mensurar isso são provas. São simulados. E isso serve para qualquer tipo de aluno. Seja ele concurseiro, seja ele de vestibular, seja ele jovem, seja ele mais adulto, mais velho. Então, independente disso, é muito importante que você comece a sua jornada dessa forma, entendeu? E eu tenho certeza que tudo vai fluir. E ao longo das aulas, você vai perceber que nós vamos falar de planejamento, nós vamos falar de neurociência, um monte de situações que agregam um monte de detalhes que, com certeza, somará nessa jornada aí sua que você está começando. Tem muito aluno que vai começar a partir dos vídeos. Tem muito aluno que vai ter acesso a esses vídeos mais para frente. E independente disso, você que está me vendo agora, né? Você está tendo acesso a essa informação agora. Então, não perca mais tempo. E para te ajudar, olha que interessante. Para te ajudar, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, três simulados. Eu estou deixando um simulado focado para o vestibular da UFO, mas que agrega vários assuntos. Então, mesmo que você não preste a prova da UFO, por exemplo, você vai prestar Unicamp ou, enfim, qualquer outra prova, é um simulado que serve para você fazer esse exame de consciência. Mas é um só. Aí, depois, eu estou deixando outros dois simulados focados para concurso público. Você pode pegar o simulado e perceber, entendeu? Quais as áreas dentro dessa prova que te atende. Então, tem simulado que tem raciocínio lógico, língua... Todas eles têm língua portuguesa, direito, entendeu? Arquivologia, enfim. Então, é muito importante. Basta você clicar no link, entendeu? Você vai ter acesso a essas provas que, com certeza, já vai começar a te ajudar. Ah, mas eu não tenho acesso a outras provas. Gente, Google. Digita no Google simulados, provas. Você vai ter muito acesso. Você mesmo pode se organizar quanto a isso. Então, fica a dica do nosso primeiro episódio. Conheça-se. Coloque no papel. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Fechou? Tamo junto, galera. Até a próxima aula.